Conta pra gente como é que tá a reação aí, onde você tá, como é que tá a reação principalmente aí do governo. Você pincelou aqui rapidamente, mas como que tá o Volodymyr Zelensky, porque você disse, isso acaba que enfraquece o embate ali vindo a favor da Ucrânia, existe ali uma retirada de alguns apoios. Como é que tá esse processo? Ainda tá em fase de análise, ele já se posicionou? Como é que tá o governo ucraniano com relação a esse novo episódio no Oriente Médio? Pois é, ao fazer esse pronunciamento, a grande questão do Zelensky, como eu disse antes, é pedir mais ajuda. Ele colocou isso, se a gente não tem mais ajuda, a gente pode perder essa guerra, ele nunca tinha dito isso. Eu tenho rodado nos últimos dias pelo sul aqui da Ucrânia, eu até mandei algumas imagens, não sei se estão aí disponíveis, algumas imagens que a gente gravou nos últimos dias. Esse é num vilarejo, esse é o senhor Vassili, ele tá indo pra um bunker que ele mesmo construiu, num vilarejo na região de Kerson, bem no sul da Ucrânia, parte dessa região da Ucrânia, ainda tá ocupada pela Rússia, essa vila onde eu tive tava ocupada pelos russos, e os ucranianos acabaram conseguindo retomar, foi um vilarejo completamente destruído, e ainda não há muita perspectiva de reconstrução, porque a prioridade é toda pras forças armadas. Aí vocês veem esses cachorros que são usados pra encontrar minas, e aí a cidade de Odessa, essas imagens são de Odessa, que em alguns momentos, e em vários, na verdade, dá a impressão de que não existe uma guerra, vocês veem muitas pessoas nas ruas tentando viver um pouco, tentando ter um pouco de vida, a lei marcial, há uma lei marcial nesse país, e um toque de recolher, que no caso de Odessa vale de meia-noite às cinco da manhã, ninguém pode ficar na rua, portanto, uma situação muito difícil. A gente teve também em um cemitério, e cemitérios são um grande e importante termômetro de uma guerra, e nesse cemitério a gente viu como há muitas covas novas sendo abertas, o desespero das famílias como essa, inclusive tem uma tradição muito interessante dos ucranianos, que é de levar comida, água, cerveja, cigarro, para os mortos, eles deixam ali ao lado das covas, essas são covas novas que acabaram de ser abertas, de soldados como este aí que morreram nas últimas semanas. É uma cena e um lugar que nos ajudam muito a entender o atual contexto da guerra da Ucrânia. Lembrando que o número de militares mortos, ao contrário do número de civis, que aqui passa de 10 mil mais ou menos, o número de militares mortos é um segredo de Estado para a Ucrânia. Algo mantido tanto a Rússia quanto a Ucrânia mantém esse número em segredo. O que a gente sabe são estimativas, que existem várias estimativas dos institutos, que analisam os dados de guerra, que analisam os pedidos de herança, que tentam cruzar dados para ter uma ideia de quantas pessoas morreram. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão muito difícil para o governo ucraniano, no momento em que eles mudam as leis aqui no país, para trazer mais soldados para lutarem na linha de frente e, por consequência, levar mais gente para morrer. Obrigado. 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 Obrigado.